E aí gente aqui é Yoshi trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer o Resident Evil 4 com o PIS né do Resident Evil 6. Eu vou tentar deixar aí no link aí pra você poder baixar, mas se eu não conseguir eu posso deixar no próximo vídeo e escrever lá que era desse vídeo aqui. Acho que agora eu tô dando pra me falar melhor né? Eu queria pedir desculpa às pessoas do Warface que eu gravei, porque eu não consegui jogar com a XM8 de fuzil. Eu não consegui jogar com a XM8 de fuzil, então eu parti pra minha engenheira senão eu ia ficar muito negativo. Aí eu fui e tive que partir pra engenheira e eu queria pedir desculpa a essas pessoas aí que deram dislike no meu vídeo sem saber do que eu escrevi que foi isso. Entendeu? Aí ó, mudou tudo ó. Cadê o PIS? É ele aqui ó. Vou levar coelhinha. Vou levar coelho aqui ó. Se eu conseguir deixar o link, eu vou tentar ver né, qual que é aqui, porque eu acho que também tem que botar também uns negócios na pasta, eu não sei se é só instalado ou colocado, eu não sei. Então por isso que eu tenho que ver aqui ainda, se eu não conseguir eu deixo no outro vídeo pra vocês poder baixarem. Olha, a ele aí ó. Bora ver aqui. Ixi gente, eu nunca... Eu tô fazendo um negócio de um mod assim, entendeu? Ai eles estão aqui, ai. Sai pra lá. Não vem, chega perto aqui não. Não vou pegar tempo não. Eu vou ver se eu boto do PIS aqui pra vocês também. Ai meu Deus, morre, 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 morre. Vocês são muito chatos, véi. Eu sou muito fã de Resident Evil e por isso que na maioria das vezes no meu canal eu boto mod de Resident Evil. Porque eu não tenho quase nada pra botar, entendeu? Mas breve eu vou deixar meu canalzinho melhorzinho. Ai, já tomou um parado. Vou dar uma corridinha aqui, vou explodir esse barril. Ih, o helicóptero já está vindo e tem um tempo ali mas eu não vou pegar não. Ai, eu pego. Acho que vou dar um pegadinho. 50 segundos, é. Isso aí. Então... Pra você ver que mudaram até a voz dele. Delis, entendeu? Eu que mudei. Dá uma corridinha aqui. Não, não, não. Esqueci qual o botão aqui perto. Qual o botão aqui perto mesmo? Aqui, achei. Vou usar esse aqui. Ah lá, mudou até o tema lá de trás. Vou usar esse aqui. Não, não, não. Não, não, não. Sai. Ai, bicho chato, velho. Sai de cima. Sai de cima, sai de cima. Dê-me uma mão! Sai de cima! Se ferrou, otário. Hummm. Hummm... Bom, ele só tem isso, né? Eu só tô fazendo um pouquinho... Pedacinho de nada aqui mesmo. Só pra mostrar pra vocês, ó. O cara fugindo aqui, que só tem derr-balo. Ai, ele quase me pega Ai, peraí Ai, rende uma munição De 54 Vixi, tá acabando o tempo Desculpa se eu fosse ele pegar mais ou menos aqui Ah, acabou Eu vou dar um corte no vídeo aqui E eu vou trazer do Do PIS, do PIS, não Do Chris pra vocês verem, tá Já volto Aqui voltei, aqui agora Agora estou com o Chris Agora estou com o Chris E eu vou jogar aqui com ele, aqui nessa daqui Que que foi, moleque Peraí que eu vou pegar o tempo aqui Ixi, a flecha mata com um Ai, corre, corre Vamos subir aqui Pegar a bomba É ele com aquela roupinha dele Escrota dele Será que ele usa espada? Usa alguma coisa? Não, isso não Ih, ele usa Ih, ele usa Ele usou alguma coisa ali Ixi, ele usou alguma coisa ali Um minuto e pouco De mods E eu vou tentar Matar um pouquinho aqui Como naquele sempre lugar Onde que eu vou Porque eu não gosto de ficar aqui Porque eu odeio aquelas mulheres da serra Então eu vou chegar aí Vou ter que ficar aqui Ixi Em breve eu vou tentar Prazer Resentir vocês pra vocês Outros jogos também, né Por enquanto Vai ser só esses jogos assim Porque eu não tenho Nem um pouquinho de tempo Bota a cara aí Meu irmão Espera aí Deixa eu pegar o negócio aqui Que aí Acho que é com uma que mata, né Ixi, eu acho que é com uma que mata O negócio dele Ah, não é não Não é com uma não A daqui O policial aqui Do seis Aqui, ó Vocês não vão vir pra cá não Porque eu não vou deixar Muda até o teminha de trás É um negócio que você coloca Se caso se eu deixar aí Eu vou deixar escrito O que você tem que fazer Sai de cima, meu irmão Não chega nem sequer nem perto Porque eu não quero Vocês feijos nem não Sai daqui Calma, você não perdeu Eu saio nenhum, meu irmão Fica aqui aí É um pra cada um Acabou Agora eu vou voltar aqui com O do Pierce Pierce, não Do Jake Tô me bolando toda Mas eu vou voltar aqui Com o do Jake Pra mostrar pra vocês Já volto Voltei aqui com o do Jake Olha onde que eles me colocaram Então Vamos correndo aqui Vou começar a pegar as coisinhas Que eu sei onde que tem Eu não vou ficar De jeito nenhum aqui Ih, olha A serra elétrica Já peguei Cartucho de doze Vamos lá Vamos Vamos Aqui Peraí Tem um aqui Tem um aqui já Ai, não Não vem não Pelo amor de Deus Errou aí Vem atrás de mim não Vai, sobe 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 Rápido Rápido que eu vou pegar o negocinho Daqui de cima Que vai me dar bastante ponto Ai, não Gente Eu tô com pouquinho Eu tô com pouquinho Ah, esse aqui vai ser bem pequenininho Mas não tem problema não Eu vou deixar o link aí na descrição Eu vou tentar deixar o link aí na descrição Porque eu não me lembro como é que eu fiz isso Porque esse aqui eu baixei De um De um cara do YouTube Eu não me lembro como que eu baixei Mas eu vou deixar dois negócios aí Aí vocês colocam Você faz Ah Vocês fazem o que vocês têm aí Eu vejo o vídeo dele de novo E coloco aí como é que vocês têm que fazer Eu vou atacar essas duas elixões em cima deles Vai daqui Doze de longe é fome Doze só é bom de perto De longe não é muito bom não Vai, vai, vai Vai que ainda dá pra matar um longe Eu acho que eles chegam perto Acabou É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Clique em gostei Avisão nos seus favoritos E se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Que breve eu vou trazer vídeo de Warface Do Resident Evil 4 Com mais mods pra vocês Do Resident Evil 5 E talvez do 6 Aí vem indo Vou vendo os jogos aqui Pra poder colocar no canal Até o próximo vídeo gente Valeu Tchau Tchau Tchau